O que a gente precisa fazer é não fubar igual a gente fubou no primeiro jogo, é só ter calma e deixa o jogo rolar, não precisa se comprometer com uma play logo no começo, ok? Boa dica aí, do talentos na tela, Minerva focando bastante no dano, fervor pra Camille pra conseguir ter uma jogada, Minerva se mostra e ela tem que desviar agora, vamos ver se ele consegue. Mas ele consegue, já não conseguiu, teleporte chegando, é do Envy, já força o recuo do Minerva e também do Lep, então tem que devolver agora o dano, está sobre invisibilidade o Aiel, ele permanece agora abraçando essa torre, daqui a pouquinho volta o Cazulo, o Aiel tenta ganhar tempo, mas é difícil, o Cazulo pegou, continua dando sendo causado, o Minerva vai utilizar o capel, é First Blood para o time da CNB! Então se vier por baixo ele se defende, se vier por cima ele também se defende, mas agora o Cazulo pega, foi pra cima também o Lep, situação complicadíssima, flash defensivo, na verdade foi invisibilidade, está chegando o Turtle, tenta ganhar tempo agora o Aiel, ainda pode gastar seu flash, isso que acontece, tenta se repulsionar o Lep, utilizou a parede, chega o Turtle, mas é tarde demais, será que pelo menos consegue eliminação? Difícil, o Turtle pede muita vida, CNB pode abrir 3x0, é double kill do Lep! Exato, confronto, ele fica ali sobre invisibilidade, tenta ganhar o máximo de tempo possível, o teammate já saiu do efeito, ele ainda até causa mais um pouco de dano, aquilo que a gente falou, o W pega no Aiel, ele tenta agora se repulsionar, mas é muito difícil, é eliminado mais uma vez pelo Lep! Começar a forçar Scamish, começar a forçar Team Fight, como ele vai sair enquanto Aiel, nossa ele desviou do Cazulo, chegar lá no Turtle, eles conseguiram achar o Aiel, conseguiram causar o dano, mas também estão virando em cima do Lep, ele acaba sendo eliminado, Lep continua sendo perseguido pelo Turtle, vai pra cima, conseguiu desviar, passou a flecha do Mikão, falta um ataque, lindo, Cazulo vira pra cima, Lep implacável na partida! O Dragão deve ser finalizado, o Mineral vai sendo focado, muito controle de grupo em cima dele, o Jaxer também vai perder muita vida, o Dragão já fica nas mãos da INTZ, nada por enquanto do Aiel aparecer por aqui, duas eliminações, já abre 8x0 no Pacar, o Heavy pode ser o próximo alvo, tenta se esquivar de tudo e todos, mas é difícil, vai acabar sendo eliminado também! Uma parada que é perigosa, complicada, eles tem que continuar a acelerar, e agora, Turtle, o Turtle, ele utilizou o Keito, ele sabia que tinha alguém por ali, enquanto isso a luta estoura, o Turtle consegue utilizar muito bem o seu túnel, vão pra cima do Mikão e do Jaxer, agora passa a barra sem diária, chega o Lep por enquanto, teleporte um pouco atrasado, nesse momento da INTZ, quase eliminado também o Turtle, Jaxer não tem muito pra onde correr, só ganhar tempo pros seus companheiros, com isso a CNB garante o décimo primeiro abate na partida! Agora sim, CNB encontra mais uma brecha, vai dar atenção, o Dragão também dá atenção mais a esse objetivo! Portanto, um buff de Dragão na montanha pra cada lado, então tanto o Lep quanto o PBO, já são alvos complicados pro Jaxer ultar, enquanto isso, disputa aqui na rota inferior, mas tá chegando o Envy! Tá chegando o Envy, será que essa é a briga do Aiel? Vamos dar uma olhada, ele vira agora, enquanto isso tenta chegar o Envy, tenta ganhar tempo, não consegue, o Lep garante mais uma eliminação, a outra também é o Kog lá perto do Barão, mais uma bate em cima do Turtle, Envy tenta se repulsionar, sai do dano do teammate do Echo Lep, e com isso o Lep joga muito bem, porque esse Echo tem poder de habilidade, e poderia eliminá-lo no último. A equipe da CNB, eles encontraram um pick-up, Turtle foi eliminado, e eles força o objetivo. Força o objetivo, se roubar é no milagre, se roubar é no milagre, o Jaxer agora tenta sair, teve ali o Mantra com o Q, o Mikão fica por aqui, o Seker vai tentar uma saraivada, uma rajada de flechas e golpar! Nossa, parecia que isso ia acontecer, mas não, o Minerva garante no golpear, Jaxer agora também parado, mais eliminações para o time da CNB, impressionante! Tá tentando, né? Difícil, claro, evidente, a vantagem é da CNB, olha agora, vamos pra cima do Minerva, totalmente burstado e neutralizado o Minerva! A luta prossegue, o Mikão ainda tenta causar pouco mais de dano, aí é o CQ posicionando os Minions do time da CNB, Chinon vai pra cima, nossa, ele acaba errando a esfera! Acaba que também a CNB não quer parar, já vai levando a torre do Inibidor, consegue sua sexta torre na partida, o Lep tenta fazer a play, vamos ver se ele consegue, Jaxer gasta o seu flash defensivo, o Turtle também se reposiciona, o poder do Lep é gigantesco, ele força, os jogadores eles desejam se afastarem, E mesmo na desvantagem numérica, a CNB coloca Super Minions na rota inferior, e não quer parar, a Yael ainda tenta sobreviver, tá ali na invisibilidade, o Lep ainda pode ser eliminado, mas na verdade ainda tem o seu Anjo Guardião, Chinon ainda tenta acertar mais uma das suas esferas, já cai na sequência o Jaxer, também o AYEL, o time da CNB pode até mesmo tentar o GG, Turtle ainda foi pra cima, Anjo Guardião ativado por parte do Lep, a luta não para, a torre do Nexus tá sendo focada, olha o Lep neutralizado! Não agora a CNB, estamos no ao vivo, exatamente, o Minerva tem que sair agora, o E foi pra cima, tenta utilizar o Proto Cinturão, conseguiu, mas acaba também sendo bastante punido, se reposiciona agora, só que não, foi eliminado, Turtle continua a perseguição, o buff do Dragão Infernal é do time da INTZ, mas vão pagando com a vida dos seus companheiros, chega finalmente o AYEL, garante eliminação, pelo que parece não, porque o Minerva utilizou o Gapel, agora, nossa, olha o dano do Tinos, mas o AYEL acaba garantindo a parte! Tem que ser empurrado nas três rotas. Olha agora, o Ebi tentou utilizar seu motor de grupo, a torre tá com metade da vida, nossa, o Akali morreu aqui, o AYEL morreu aqui embaixo, o Mikão vai sendo focado, é o efeito da Camille de isolar o atirador, Turtle cai na sequência, já são três abates pro time da CNB, que agora sim, Skit, vai rumo ao GG! Agora não tem mais defesa, tô louco, CNB só precisa finalizar, caiu de uma torre do Nexus e eles vão ao objetivo! É só focar o Nexus, mas dá tempo ainda de conseguir mais eliminações, apenas Jockser e Ebi vivos, mas eles viraram do Nexus! E com isso assim...